Rob Trade Center, como é que você ainda não teve essa ideia? Menina, dia dos namorados, é tudo que os homens adoram, né Fernando? Gente, nada de todo ano mesmo presente. Eles ficam vidrados, sabe? Num carro, num modelo pra eles montarem, até num rádio controle. Tudo, tudo. Tem tudo aqui. Navios, aviões, barcos. Parcos, carros, tem até bicicleta pra montar. É o máximo. Essa é a loja, a loja pra você comprar aquele presentão diferente, pra você agradar. Pode vir e se você não entender nada como eu, não entendo muita coisa, não tem problema não. Você chega no Fernando, num dos vendedores e conversa. Porque vocês estão até aqui pra orientar também, né? Exatamente. A gente vai ajudar o pessoal, os clientes, quando for possível. E é demais, viu? Os homens gostam mesmo. Pode acreditar no que eu tô te falando que você vai arrasar. Olha aqui, esses são modelos da aviação brasileira, né? Exatamente. São os modelos mais famosos, que voaram desde a Segunda Guerra, até o Esquilo, que é um dos mais modernos, tá? Eu tenho esses modelos a partir de R$16,00, o kit pra montar, tá? Imagina se ele não vai gostar. R$16,00 é um presentão. Exatamente. E você vai comprar aqui no Rob Trade Center. Capacetes. Esse aqui é uma lembrança que eu acho super legal. Inclusive, você pode até complementar o seu presente com algo especial, né? Um detalhe que os homens gostam. Você tá saindo quanto que tá em capacete? Esse eu tenho. Os capacetes estão por apenas R$8,00 cada um. R$8,00 tem de vários pilotos, tem do Schumacher, tem do Barrichello, enfim, você vai chegar aqui e vai escolher o seu prejileto. Isso. Esse modelo Titanic deve ficar lindo montado, né? Fica, fica muito bonito, é um tamanho legal. As mulheres gostam de montar barco também, né? Curta, curta é bastante. Tá saindo quanto esse? Esse tá por R$115,00. R$115,00. E aqui, olha, modelos diferentes, são carros, né? Isso, são modelos, no caso, da Roditog, da Anson e da Joef. Eu tô vendendo cada peça por R$30,00. R$30,00 é na Rob Trade Center, de segunda a sábado, das 10h às 7h, de segunda a sexta, das 10h às 7h, no sábado, das 10h às 4h, Alameda e Itú, 1073. As lojas de shopping, gente, o horário de shopping, inclusive, domingo, tá? E você vai conferir no Iguatemi, essa loja aqui do Marketplace e no West Plaza. O telefone daqui é 530-5083. Ligue, colhe todas as informações, só não deixe de comprar, tenho certeza que você vai arrasar. Apresentão para os seus namorados, tá aqui, né, Fernando? Exatamente. Rob Trade Center. Obrigado. Obrigado. Obrigado.